Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela Rede Alespe. As senhoras, as deputadas, senhores deputados, funcionários e assessores aqui presentes. Saudar a nossa Polícia Militar na figura das duas policiais que estão aqui presentes hoje. Eu quero começar a minha fala hoje, senhor presidente, fazendo uma correção. Bom, ontem eu informei sobre a abertura de mil vagas para a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E na minha fala aqui eu demonstrei, inclusive citei aqui, que o GCM de terceira classe iniciava com uma remuneração na faixa de R$ 4.600. Rapaz, o que eu apanhei. Me ligaram todo mundo falando, coronel, o senhor está enganado, não é nada disso. Realmente eu estava enganado. Mas não foi uma falha nossa, eu quero aqui pedir desculpa a todos. Não foi uma falha nossa, a minha assessoria consultou o site da Prefeitura, trouxe até algumas amostras. Olha só como a Prefeitura está com o site desatualizado e desorganizado, deputados. Essa foto aqui diz que um GCM de terceira classe chega a ganhar quase R$ 5 mil, R$ 4.947. O outro ali fala que é quase R$ 4.600. Tem mais foto aí, não é, Machado? E o site que nós consultamos foi justamente esse aí. Esse site é da Prefeitura do Estado de São Paulo. E ele diz que o servidor público municipal, no caso da segurança urbana, o guarda metropolitano de terceira classe, ganha R$ 4.894. Está totalmente equivocado. Então, pode retornar para mim, por favor? Eu quero aqui não só corrigir a minha fala, como fazer aqui uma solicitação ao senhor prefeito da cidade de São Paulo e à senhora secretária de Segurança Municipal, urbana municipal, a inspetora Elza Paulino, para que corrija o site. Está totalmente equivocado. Eu tive, inclusive, acesso a uma tabela. Está fácil a tabela aí, Machado? Uma tabela onde consta todos os salários. Não está na mão? Não, não está. Mas não sei se dá para ver aquela câmera que está ali. Não dá para ver, não é? Eu tenho uma tabela aqui com o salário dos guardas municipais. Fica difícil, não é? Está muito longe. Mas eu vou ler aqui. Obrigado. Obrigado, técnica. Para vocês terem uma ideia, aqui por essa tabela, que são os salários que variam da fonte A à fonte H, o GCM, inspetor superintendente, que é a mais alta classe, não chega nem a ganhar R$ 5 mil. É lógico que, havendo algumas vantagens e tal, deve ter um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas o salário inicial do guarda aqui, que consta nessa tabela e que me informaram que é a realidade, não chega a R$ 1.500, gente. Está um absurdo isso. É um absurdo o salário do GCM da cidade de São Paulo. São quase mais de 5 mil homens e mulheres que fazem um trabalho excelente. O da polícia militar está uma porcaria, mas o da GCM está uma comédia. Não é possível você querer pagar um salário desse para que homens e mulheres arrisquem a sua vida para cuidar da vida do cidadão paulistano. Então, eu quero fazer um apelo aqui ao governador Ricardo Nunes, à senhora secretária, à inspetora Elza, para que, por favor, revejam o salário urgente da Guarda Civil Metropolitana. Está vergonhoso, é no mínimo, tem que ganhar igual a polícia militar, no mínimo, que já está ruim, já está ruim, está horrível. E estão ganhando menos ainda. Então, gente, pelo amor de Deus, não me façam essa desfeita com a nossa querida Guarda Civil Metropolitana. Então, aqui eu me desculpo com todos os GCMs, pela informação equivocada que eu passei. E, mais uma vez, apelo às autoridades municipais, aos senhores vereadores que corram atrás da Guarda Municipal, que ajudem a Guarda Municipal, porque eles não podem continuar ganhando esse salário ridículo para continuar defendendo a vida do cidadão paulistano. Falando de polícia militar, eu queria aqui fazer ciência a todos, que a polícia militar tem realizado vários partos. Essa ocorrência aí, que está na tela, foi uma ocorrência onde a polícia militar, dia 14, quinta-feira, do 36 Batalhão de Polícia Militar do Interior, lá em Leme, a conduzir uma senhora até a maternidade, acabou a criança dando luz à recém-nascida, e essa criança foi aí, no caso, foi um parto feito da pequena Isabelle pela polícia militar. É uma pena que a polícia militar tenha mania de não informar o nome dos policiais. Quando é para falar mal, eles informam, mas quando é para falar bem, eles nos informam. Tem essa outra ocorrência também, essa ocorrência aí, foi no sábado, dia 16, lá no 53 BPMI, em Piraju, salvaram um bebê de apenas 42 dias, que estava engasgado, lá na Vila Tibirissá. Foi a pequena Sofia que foi salva pelos policiais militares e conduzida depois ao hospital. Infelizmente, também, não falo o nome dos dois policiais militares, a quem eu parabenizo aqui, como eu repito, infelizmente, a polícia militar não sabe valorizar os seus homens, pois nem para colocar o nome deles na reportagem, coloca. Eu digo, se fosse para meter o pau e falar mal, eles falarem só mais um segundo, um minuto, presidente, por favor. Eu quero aqui homenagear hoje uma profissão superimportante, que sem essa profissão não haveria sociedade, e que muitas vezes nós não valorizamos. São homens e mulheres que se trabalham em um serviço superimportante. Hoje, dia 21 de outubro, é o dia do coletor, que nós vulgarmente chamamos de lixeiro. Não é demérito algum, é um serviço superimportante. Obrigado, senhores e senhoras, pelo serviço que realizam. Nós admiramos muito o seu serviço e gostaríamos que os senhores fossem mais bem remunerados. É interessante, não é? Pode voltar para mim. No Brasil, as profissões que se dedicam à sociedade ganham uma porcaria de um salário. É muito triste isso. E, finalmente, para fechar, o nosso governador, o desgovernador Dória, vive aprontando as suas. A última, não sei se vocês viram no áudio hoje, deputados apoiadores de leite acusam o PSDB de fraude nas prévias. Não bastasse a lambança que o nosso governador faz no governo, ele está fraudando as próprias prévias do PSDB. Segundo a matéria aqui, o grupo de presidentes estaduais do PSDB acusa, em um dossiê, o diretório paulista do PSDB de uma suposta tentativa de fraude no sistema para a votação das prévias para a próxima eleição. De acordo com eles, 92 prefeitos e vice-prefeitos iriam votar irregularmente no pleito interno. Essa é a cara do João Dória, não é, gente? Alguma novidade? Nenhuma, não é? Cadê o pessoal do PSDB para defender alguém? Alguém para defender o PSDB aí? Ninguém? Ninguém? Bozado, não é? Ninguém defende o PSDB aqui nessa casa. E o pessoal da base não se apresenta, não é? Interessante. Mas, enfim, é mais uma postura do senhor João Dória, aí tentando uma fraude com 51 prefeitos e 41 vice-prefeitos, tentando, através desses 92 prefeitos e subprefeitos, dar mais um golpe no Brasil. Ele quer dar um golpe no Brasil agora, não é só São Paulo, não. Ele quer ganhar as prévias na forçada, no forceps. Olha, eu estou torcendo para ele sair candidato para a campanha, gente, de verdade. Eu estou pedindo a Deus para que o Dória saia candidato a presidente para ele largar logo o Estado de São Paulo, porque a gente não aguenta mais. Vamos ver aí se a gente dá mais sorte com o Rodrigo Garcia? Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos torcer para que o Rodrigo Garcia, pelo que consta, é mais consciencioso, é mais fino no trato, é mais... Vamos torcer para que São Paulo melhore. Porque se a gente continuar mais um ano com o João Dória, nós estamos... Perdidos. Para não falar outra coisa. Muito obrigado. Obrigado.